Concedo a palavra à senadora Marta Suplicy para a leitura do seu relatório. Estamos falando aqui de 8.13, projeto de lei de Senado no Conselho de 2013, não terminativo, altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável a adolescentes ao autor do ato inflacional equivalente ao crime de hondo possa ter prazo de 8 anos. Autoria, senador Jorge Viana. Relatoria, senador Marta Suplicy, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. O projeto não é terminativo. Presidente, o relatório vem ao exame dessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, projeto de lei do Senado 450, de 2013, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, de Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável a adolescente autor de ato inflacional equivalente a crime de hondo possa ter prazo de 8 anos. A proposição pretende ainda estabelecer que a internação a partir dos 18 anos ocorre em estabelecimento específico para os infratores dessa condição, isto é, aqueles que na infância ou na adolescência praticaram atos que a lei penal tipifica como crimes e qualifica como hediondos, nos termos da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Para alcançar seus objetivos, o PLS 450 acrescenta o inciso 4º ao artigo 112 do ECA, estabelecendo que, atingidos os 18 anos, a internação passa a ocorrer em estabelecimento específico para abrigar essa classe de pessoas, diferente da instituição de internação das pessoas menores de idade e também distinto da prisão. A seguir, o projeto altera a redação 3, 4 e 5ª do artigo 121 do ECA, o novo inciso 3º também a regra geral de 3 anos como período máximo de internação, mas cria a exceção referente aos atos equivalentes a crimes hediondos que passam o poder dar lugar a uma internação de até 8 anos. O novo inciso 4º do artigo 121 do ECA consiste apenas em aprimoramento, cabível por sinal da redação do texto legal. Desaparece a referência ao parágrafo anterior e surge em seu lugar a expressão mais precisa no inciso 3º desse artigo. Por fim, o novo inciso 5º do artigo 121 dilata o tempo pelo qual o Estado poderá manter a pessoa sob custódia, passando a liberação a ser compulsória aos 26 anos e não mais aos 21 anos de idade. Em sua justificação, o autor argumenta que as críticas à pretensa brandura do ECA no trato com adolescentes infratores terminam por enfraquecer-se necessariamente, aquela que é uma das melhores normas de nosso ordenamento jurídico, na medida em que mostra ambições amplas de ressocialização e de integração da cidadania à vida social e produtiva, esclarece que a taxa de ressocialização bem-sucedida do sistema socioeducativo é de 80%, ou seja, apenas 20% dos que passam nesse tipo de sistema reincidem e voltam ao crime, ao passo que a do sistema carcerário é de menos de 20%, ou seja, 80% dos que habitaram as cadeias, infelizmente, para lá retornam em algum momento. Parece-lhe importante preservar o ECA e restituir-lhe a confiança da sociedade, que dele estaria se afastando, sem boas razões para isso, dados os excelentes números de reabilitação. E, ademais, a preservação do ECA tem um efeito simples, mas de enormes consequências, de evitar que jovens adolescentes, aprendizes ainda no crime, sejam entregues ao cárcere, onde, por toda a evidência, serão treinados e aperfeiçoados nas artes da maldade e da violência. Daí o autor propor um ponto de equilíbrio entre a necessária aplicação de uma medida estatal que seja proporcional à gravidade dos delitos cometidos, de um lado, e de outro, a preservação de uma normatividade bem concebida e eficaz em seus propósitos. Não foram oferecidas emendas. Após a deliberação da CDH, a matéria segue a apreciação terminativa da CCJ. Análise. Conforme o artigo Regimento Interno do Senado, compete a CDH ao exame de matérias referentes à proteção e integração social da infância e da adolescência, o que torna regimentar, o exemplo, o exame do PLS 450, tampouco se enxergam máculas jurídicas. No que diz respeito à constitucionalidade, poder-se-ia haver óbvio no alongamento do período máximo de internação, de três para oito anos, dado o disposto no inciso quinto do parágrafo terceiro do artigo 227 da Carta Magna, que estabelece que a brevidade é princípio inafastável no trato com o menor infrator. Contudo, brevidade não implica determinação de período curto de tempo, mas sim que o juiz deverá valer-se do menor tempo possível para que o problema seja resolvido. E o problema, no caso, envolve não apenas a formação da pessoa menor de idade infratora, mas o necessário apoio e legitimidade social às medidas socioeducativas de formação. De start, a brevidade do período deve incluir o necessário desagravo à opinião pública, sem o qual a vida social estaria gravemente atingida. Portanto, o PLS 450, de 2013, é constitucional face ao princípio da brevidade. Quanto ao mérito, temos inicialmente que a proposição é uma resposta deste Parlamento. Bom, aí, presidente, eu diria o seguinte, nós, quando você tem alguma situação e aparece na imprensa e na televisão, alguma situação que realmente choca as pessoas e não tem aparecido uma só, todo dia nós temos situações com menores infratores que deixam a nós todos escandalizados, indignados e, para dizer a verdade, também com muito medo. A população tem medo, ela se sente insegura e ela se sente abandonada. E a segurança dos estados ou dos municípios, que nem é sua função, não tem respondido a isso. O que que ocorre? Ocorre que vem o clamor, o Congresso e a Casa do Povo, deputados e senadores são sensíveis a essa questão e resolvem agir na maneira que eles podem agir. Eles não trabalham com a segurança dita, mas eles podem tirar criminosos da rua. Então, a resposta que ocorre é uma resposta mais dura, como hoje nós vimos que foi aprovado na Câmara, que é diminuir a maioridade penal. Eu também estou atenta a tudo isso, tenho um termômetro também na sociedade, tenho medo também, sou uma cidadã, como qualquer outro, e considero a situação também de gravidade. Mas fui estudar os dados e os dados não me deram nenhuma segurança para tomar uma medida do porte de uma mudança constitucional. Você fazer uma PEC, você muda algo muito sério. E mais do que isso, você intervém também, você diminui a importância, intervém, desmoraliza. O ECA, que com todos os problemas que tem, ainda é um instrumento que recebe aplauso por um grande número de pessoas que trabalham com crianças e adolescentes na sociedade. A partir das informações que temos de pesquisas, o projeto do senador Jorge Viana fala da recuperação, grande recuperação de jovens quando são internados nas medidas socioeducativas. E, ao contrário dos que entram, pessoas que entram até com mais de 18 anos, entram nas prisões. Nós sabemos que são escolas do crime, até o Ministro da Justiça já discorreu sobre isso. O que fica? É que eu não senti nenhuma segurança dos dados. Um instituto fala X, o outro fala Y. Aí você remete ao instituto que falou X, ele diz, não, isso eu nunca falei. Em virtude dessa pouca informação que temos, não devemos ter uma postura radical nesse momento. O projeto do senador Jorge Viana, ele tem bom senso, ele responde ao clamor da sociedade, porque nós aqui no Congresso Nacional e no Senado, não podemos ficar omissos. A sociedade quer que seja feito algo. Eu acho que nós devemos fazer, devemos responder, mas não com uma PEC. Primeiro, vamos devagar, vamos tentar entender, vamos ver, ter mais dados suficientes. E aqui, eu gostaria de dizer o que eu estou propondo, eu admiro o projeto do senador, mas eu estou propondo, em virtude de tudo que eu mencionei, é que nós não sabemos exatamente as dimensões do problema que nos compete responder e legislar. A maioria das informações que está à disposição chega por jornais. Devemos uma satisfação à sociedade, tudo isso eu já falei. Agora, o que nós podemos fazer, com rigor e seriedade, com o aprimoramento dos conhecimentos estatísticos sobre o tema, que deveriam estar disponíveis no Sistema Nacional de Segurança Pública, o SINASP, criado em 4 de julho de 2012, não está. Hoje, entretanto, esse sistema não disponibiliza os dados sobre a idade dos autores, dos atos delituosos, o que me parece informação vital para uma mudança na Constituição. Dessa forma, na mesma proposição que responde ao clamor da sociedade, nós devemos partir para um método menos drástico, como uma alteração constitucional, qual seja uma modificação no ECA, que nos permitirá revisão periódica a cada cinco anos. É isso que eu estou propondo. E um tempo de experiência e melhor avaliação. É por isso que apresento emenda determinando que o SINASP, que hoje não nos dá dados confiáveis para poder ter medidas drásticas sobre a questão, obtenha e recolha, ao longo dos próximos cinco anos, dados sobre a idade dos autores de delitos e o que delitos cometeram. Que isso nós não temos hoje para deliberar essa questão com o rigor que talvez devamos fazer daqui um pouco com o posse desses dados. Ao fim desse prazo de cinco anos e de posse das informações coletadas e das análises desses dados, o Congresso Nacional deverá manifestar-se sobre a oportunidade de manter a alteração hora proposta, quer dizer, no ECA, ou revertê-la, retomando a posição original adotada pelo ECA, ou partindo para uma proposta de emenda à Constituição. Alguns poderão dizer que, ah, mas isso vai ficar no meio do caminho. Não vai ficar no meio do caminho, vai ficar no meio do bom senso e de não tomar atitudes precipitadas numa situação onde as informações são muito poucas ainda. Obrigada, senhor. Então, pelas razões expostas, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado 450 com a seguinte emenda. Durante o período de vacância, deverão ser promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimento acerca do disposto dessa lei. Isso ainda é do projeto original. A emenda é o Sistema Nacional de Segurança Pública deverá produzir e divulgar anualmente relatórios completos sobre a idade dos autores dos delitos, de modo a permitir a revisão das disposições sobre medidas socioeducativas de internação dentro de cinco anos, a contar da entrada em vigência de qualquer alteração do prazo máximo de internação. Este é o relatório, senhor presidente, que discutiremos na próxima sessão da CDH. Em discussão a matéria, porque não é terminativo, há assinaturas suficientes para votar a matéria, se houver entendimento. A matéria está em discussão. Senador Paim, senadora Marta, senador Paim, de uma certa forma eu fico feliz. Eu me lembro que na época da CPI do narcotráfico eu era deputado federal e ali eu me sentia como João Batista e quando cheguei no Senado também me sentia João Batista com relação a esse assunto, a voz do que clama no deserto. Eu falava só, ninguém me aparteava, ninguém vinha para o debate, eu provocava, fazia provocações duras, ninguém vinha para o debate, eu falava só. Aí no corredor, os mais radicais vinham e falavam, não, você está certo, mas ideologicamente, meu partido não sei o quê e tal, então não posso me manifestar, mas lá no meu estado está uma desgraça, que não sei o quê e tal, tal. Eu sei que não é muito fácil para quem ideologicamente se levantou a vida inteira achando que o estatuto da criança e do adolescente era o supra-sumo do mundo e não é. Nada é tão bom, absolutamente bom, que não necessite de mudança. Vejo no relatório da senadora Marta e vejo com muita alegria, vejo duas coisas. Primeiro, a coragem dela de se manifestar dessa forma em favor de um clamor que não é vazio, que não é manipulado, que não é pantomima ou teatro que os cidadãos estão fazendo na rua. Ela sabe exatamente o que acontece em São Paulo e aqueles que estão na rua, eles são muito mais precisos do que os institutos. Quando eu disse ao senador Renan para criar uma comissão, para que nós debatamos o assunto com responsabilidade e convidemos aqui os maiores especialistas, porque nego leva para a televisão, sabe, e paga pesquisa de 3, 4 milhões para especialistas, especialistas de gabinete. Quem tem que vir para a audiência pública aqui são as vítimas. As vítimas têm que vir. Quem teve uma filha assassinada no ponto de ônibus em São Paulo, um filho com uma mochila nas costas chegando da escola com um tiro na cabeça por causa do celular. Os netos que choram a morte do avô que morreu assassinado na porta do banco por causa do cartão de aposentadoria. Então vejo como um grande avanço essa proposta do senador Jorge Viana e o relatório da senadora Marta. Mas vejo que nós estamos mexendo numa coisa que nós vamos ter que mexer daqui a pouco de novo. É por isso, o grande problema do Brasil, para dizer ao ministro Zé Eduardo Cardoso, não é a penitenciária. O sistema está falido, sim, está falido, mas está falido porque eles querem. E não estou dizendo eles que estão no governo agora, não. Abandonar a segurança pública no Brasil de forma tal que nós temos um sistema realmente falido. A cadeia que devia ter quatro tem quatrocentos, devia ter quatrocentos e tem oitocentos e quarenta. Então, do vinho de cabeça para baixo, feito um morcego nas cadeias do Brasil. Mas se já tivesse feito um piloto, uma penitenciária piloto, cadeias públicas piloto, isso demanda pouco dinheiro, muito menos do que construir um estado de dois bilhões em estados que nem futebol tem, de pegar o nosso dinheiro e construir porto em Cuba, por exemplo. Já dava para ter feito um piloto, sabe, para ver se dá certo ou se não dá certo. O problema de São Paulo não é a penitenciária como o problema do Espírito Santo não é a penitenciária na cadeia pública. O problema do meu estado é o IASD. Sabe o que é o IASD? É a mesma Fundação Casa de São Paulo. Roubou isso aqui, não roubou mais nada. Foi o primeiro roubo de um menino, 13 anos. Roubou isso aqui meu. Sabe para onde ele vai? Ele vai para a Fundação Casa, fica perto do outro, que é estuprador, sequestrador, já com 17 anos de idade. Aliás, esse que roubou isso, ele dentro do sistema fica igual ao outro, para ele não ser estuprado, para ele não morrer dentro do sistema, ele fica igual ao outro. E lá ele recebe um treinamento. Quando vem para a rua, vem os dois. Nós temos que evitar que esse caia aqui dentro com o outro, que já cometeu o crime hediondo. O problema é que quem é contra a redução da maldade penal não quer ouvir quem é a favor. Não quer ouvir quem é a favor. Simplesmente eu sou contra. É contra, mas digo o que é que você pode fazer. Então veja, quando você põe no Instituto, senadora Marta, por 10 anos, um que cometeu um crime hediondo com 14, ele vai sair com 24 mais doutor do que ele entrou. Porque a penitenciária não tem nada para ensinar. Quem tem um crime transitado e julgado e vai para a penitenciária, ele não tem mais nada nem para aprender, nem para ensinar. Ponto. Mas na Fundação Casa ele tem. No IASD ele tem. Onde ele fica doutor em crime é no IASD. É no meio, não é no fim. É na Fundação Casa que vira bicho. Não é no fim, é no meio. Nós temos que acabar com o meio. É por isso que a proposta que eu tenho, senador Paim, é que cometer o crime com natureza hedionda, você não tem que tratar com faixa etária. Porque quem comete crime hediondo, olha só, hediondo, sabe o que está fazendo. Nós não estamos falando no roubo desse telefone, no roubo do meu relógio ou do seu relógio. Nós não estamos falando nem numa porta arrombada e o menino levou uma televisão, entendeu ou não? É que eu vou ter que pedir licença para a Vossa Excelência, porque eu gostaria muito de ter essa discussão. Mas o governador do meu estado acabou de chegar. Mas eu queria, mas antes de encerrar aqui... O presidente da casa eu tenho que estar presente. Infelizmente, porque eu adoraria poder fazer essa discussão. Antes de encerrar, eu só ia perguntar se a Vossa Excelência é médica, porque eu não tinha entendido. Mas eu quero, senadora Marta, para todo mundo que vê TV Senado e vê as nossas pulsões, acha que nós divergimos em tudo e divergimos com respeito, mas convergimos em muita coisa também, eu quero lhe parabenizar pelo avanço de Vossa Excelência. Vossa Excelência, esse entendimento de que é preciso avançar por causa do sofrimento das pessoas que estão na rua. E Vossa Excelência foi prefeita de São Paulo. Vossa Excelência continua andando na periferia de São Paulo. E Vossa Excelência sabe que essa angústia, que era há quatro anos atrás, a angústia de oito anos atrás, hoje ela é muito maior. Hoje ela é muito maior. Então eu queria parabenizar. Para mim, o projeto do JOY não é um supra-sumo, mas para mim é um passo adiante. É um avanço na discussão. É um avanço no entendimento. É como abrir os ouvidos para ouvir o clamor de quem realmente está sofrendo do lado de lá. Vossa Excelência tem o meu respeito e eu parabenizo Vossa Excelência pelo relatório, pelo que acrescentou a proposta do senador Joiviana, avançando nessa discussão tão importante em defesa daqueles que mais precisam que façamos. Muito bem. Obrigada pelas palavras. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação. Aqueles concordam, mas como se encontram, aprovado. Gostou? O Marino Morton apoiou, aprovou. Aqui é rápido. Opa! É mais rápido que imediatamente. Mas a senadora Regina, mas ela vai se posicionar aprovado ou não. Ela já fez sinal que aprova também. Como não é terminativo, o debate vai continuar na comissão. Vai continuar e só fazendo uma... Quando chegar na CCJ, eu pretendo emendar, mas eu quero publicamente pedir à Vossa Excelência que me dê um tempo no seu gabinete ou no meu. Eu convido a Vossa Excelência para almoçar de novo no meu gabinete, que todas as quarta-feiras lá tem uma rabada, porque eu sou baiano, né? Então, tem uma rabada toda quarta-feira, para a gente poder discutir, para a Vossa Excelência ouvir em detalhe essa minha proposta, que nem manda para a cadeia, nem manda para a penitenciária, muito pelo contrário, propõe a criação, porque isso tem que ser projeto de governo ou projeto de uma prefeita de São Paulo, que tira da rua, forma um atleta e devolve para a sociedade, ao invés de trancar. Isso aqui está aprovado. Muito bem. Só me convide também para esse almoço aí. Obrigado. 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 Obrigado.